Olá Kikas, como sempre é um gosto de estar aqui à conversa contigo. Acabaste de competir, como é para ti? Não só competir em casa, mas com tanta gente a aplaudir-te. É super especial estar de volta à casa, aos supertubes. Já há dois anos que não tínhamos este campeonato aqui em Peniche. E ter o apoio do público a vibrar, a torcer por nós, mas essa sim é a grande motivação para uma pessoa brilhar lá fora, dentro de água. Infelizmente hoje não correu como eu esperava, mas só sentir o carinho do povo português foi super especial. Nós queríamos dizer-te que estamos muito orgulhosos da tua prestação dentro de água. Foste fantástico, mesmo não tendo passado o hito, estiveste brilhante dentro de água. E gostávamos de te perguntar também como é que tu te preparas para... Nós sabemos que tu competes no circuito e queríamos saber como é que tu te preparas para provas deste calibre. Não só fisicamente, mas psicologicamente. É complicado. Uma pessoa vai-se meio habituando, mas eu tenho um aprovador físico, ou seja, fisicamente tento sempre estar no meu melhor rendimento, dentro e fora de água. Tenho o meu treinador, Richard March, que também me acompanha para todos os campeonatos. E depois tenho o meu psicólogo, que é assim, a pessoa com quem eu desabafo e tento resolver quase todos os problemas ou inseguranças que eu tenho antes do hito, durante um hito, me sinto mais nervoso, menos nervoso, mais confiante, menos confiante. E pronto, ele vai desmistificando a minha cabeça e resolvendo estes puzzles na minha cabeça. Vai-me ajudando também eu a conseguir autoresolvê-los. E pronto, acaba por ser assim. Não é fácil. Nós sentimos sempre a pressão, sentimos sempre algum nervosismo, mas faz parte, somos atletas e esse é um dos desafios de ser atleta. Tu tens algum ritual? Alguma coisa que tenhas mesmo que fazer antes de entrar na água? Não, vai-me dando um bocado de ite-paí, de etapa para etapa. Não tenho assim um ritual que eu diga, não, faço sempre, sempre, sempre. Gosto de ouvir sempre as mesmas músicas, mas depois há umas que fartam, ou seja, há cá por mudar, mas gosto de ouvir música antes de entrar para oito. Kikas, tu como embaixador, Mel, estás a par de que nós lançámos o desafio de até 2028 as pranchas serem feitas de material 100% sustentável. De que maneira é que tu achas que vocês surfistas podem contribuir para que esta meta seja alcançada? Eu acho nem que seja mesmo a relação com os shapers e tentar desenvolver uma prancha que tenha a mesma performance que os materiais normais que se usam hoje em dia, ter como materiais reciclados e que possamos usar a prancha num hit, num campeonato. Acho que isso é uma grande ajuda que o surfista pode dar e também trazemos o awareness a todas as pessoas que nos seguem, que nos acompanham, do cuidado que é preciso ter com o nosso oceano, com o nosso planeta. E pronto, como há bocado não escrevi na mensagem, as próximas gerações vão agradecer o nosso esforço. E nós estamos ansiosos por ver que prancha é que tu vais levar em 2028. Muito obrigada, Kikas. Obrigado.